Cheguei Oi gente, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar o porquê eu devo ir na festa de 3 milhões da vaquinha mais querida do Brasil Amo muito essa guerreira que já tem 3 anos que eu conheço, sigo ela e admiro muito o trabalho dela Que é a Heavenly Hagley E ela tá completando, vai fazer sua festa de 3 milhões E claro gente, que eu vim participar, quem sabe eu esteja lá representando o Sergipe Lá naquela festa maravilhosa que eu já sei que vai ser um estouro Espero muito ser selecionado, eu tenho o primeiro livro dela, tô esperando o segundo livro chegar Já comprei, fui e encontrei o que teve aqui em Aracaju Pude ver ela, pude abraçar, pude conversar com ela Eu tirei até foto, imprimi essa e outras fotos E só falta eu comprar o quadro Amo muito o jeito da Heavenly, né? Me apaixonei muito pelo jeito que ela se expressa, pelo jeito que ela grava seus vídeos Pelo seu jeito engraçado de ser E também pelo seu jeito sincero de ser Amo os babados da vida Um jeito incrível, né? De tratar as pessoas Ela foi super carinhosa, né? Com todo o pessoal, né? Do encontrinho que teve aqui em Aracaju Super engraçado Eu fiquei assim, meu Deus Eu não acredito que eu conheci a Evelyn Hagley aqui em Aracaju E Evelyn, espero que você venha com a peça aqui em Aracaju, tá? Então, um super beijo E quem sabe eu estarei representando o Sergipe Na fazenda de 3 milhões da Evelyn Hagley Ehehehe